E o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da Justiça de Rio Preto e condenou a antiga ALL, a América Latina Logística, por danos morais a uma estudante de 14 anos. A menina está órfã depois que o perdeu os pais no acidente de trem no Jardim Conceição, em Rio Preto, em novembro de 2013. A concessionária já havia recorrido da decisão da Justiça de Rio Preto, alegando que o acidente foi provocado por infiltração de esgoto doméstico no solo onde aconteceu o acidente. Segundo a empresa, essa questão seria de responsabilidade do município. Mas a Justiça não entendeu dessa forma e manteve a condenação da concessionária no valor de 800 mil reais por danos morais. A estudante perdeu os pais e outros três parentes no acidente. Todos estavam em um churrasco quando houve o descarrilamento e um dos vagões atingiu a casa, onde estava a família. Oito pessoas morreram no total. Sete famílias já foram indenizadas. Demora, mas a Justiça tem que ser feita. É claro que era muito melhor continuar com a família, mas infelizmente depois de uma tragédia como essa, que pelo menos os responsáveis paguem por isso, para tentar amenizar o sofrimento dessa família. Em nota, a Rumo Logística, que é atual, o atual nome da antiga ALL, diz que não concorda com a decisão da Justiça e que vai recorrer no Supremo Tribunal de Justiça em Brasília.